Atura, ô suta, relíquia da gelíquia, quem sabe sabe, aí mulher, não adianta, não tem como Lança as pura porra, só manda ela um original Caralho Respeita esse nome, peça o favor, é o Matheus Vimentão Lança as pura porra, só manda ela um original A lua enxerar em mim, a fielha, bobotela, babamá Oiva no avião, cê tá olha safada É lo que que sai e ganha Mec é mec é mec é treco, na buceta da piranha Mec é mec é mec é treco, na buceta da piranha Mec é mec é mec é treco, na buceta da piranha Mec é mec é mec é treco, na buceta da piranha E aí, DJ Blakes, lança as pura porra, só manda ela um original Respeita esse nome, faz favor, é o Matheus Vimentão E aí, DJ Blakes, lança as pura porra, só manda ela um original A lua enxerar em mim, a fielha, bobotela, babamá Oiva no avião, cê tá olha safada É lo que que sai e ganha Mec é mec é mec é treco, na buceta da piranha Mec é mec é mec é treco, na buceta da piranha Mec é mec é mec é treco, na buceta da piranha Beca é, beca é, beca é trap, não posso ser tratado, piranha Yo, DJ Blakes, lança as pura porra, só uma dela original